Música Galera beleza, aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal Que bom galera, eu participo com o Boeing 737-800 pra gol pra fazer um pouco saindo que Salta a cor com o peixinho a natal galera Música 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 Bom galera Não tivemos fim de te ferir por sobreviverem com o Ossi Porque eu fiquei no meio de ter se animado para gravar o episódio Galera Bom galera, não tem coisa que tá louco galera Mas eu acho que o Ossi já fez até Natal galera Bom, vamos até dar uma pastinha de surpresa já Já ganhei E aí 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 Bom embate... Exerrado... Galera... Só esperar o avião terminar, só para esquecer. Embarque encerrado. Vale, devemos ver para pegar depois. Ok, ele quer... O blocador já está a caminho. Está a caminho. Vamos nos preparar para a decolagem. 10 segundos se controla na posição vertical e sua mesa fixada e travada. Fique atento aos amigos de idosos para vigilar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse atendido é apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banhos. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, venha em atento. É bom relembrar, hein? Se houver uma discursionização, as máscaras de ombligênio vão cair automáticamente... Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Descobrindo as baterais para ajustar. Descobrindo o nome. Coloce-se-lhe a sua marca. Então, ajuste-se, vamos nos sentar. Não. Não. Estarão para conectar. Mas, já que você já tem, São duas portas na parte da frente. Quanto sair da sua casa. Uma porta na parte de trás. Uma porta na parte de trás. Uma polestrada mais próxima do seu acento. Ela vai estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Se o seu aviso estiver aceso ou você estiver acertado, você deve estar revelado. Para revelar o seu cinto, pulas pontas. Puxa lateral para ajustar. Para soltar, levante a máquina. Tem o cabelo conectado e pino atendido e já está inserido. Pode botar o freio de sostenamento, comandante. Iniciando o pushback. Tem o cabelo conectado, veja. Eu vou pegar o cabelo para o auto-file. Para preparar para o coque. Por favor, ensure que o seu cinto é atado em sua posição. Um, os seus oscitos estão acertados. Observando a iluminada de se afilha, e apenas abençoe o cabelo deixado. A luz do cabelo não permitiu. A luz do escudo não permitiu. Próximo dia 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 Próximo dia